Neste final de semana, a polícia realizou em Canidé do São Francisco, município do Alto Sertão Sergipano, a prisão desse foragido da justiça, condenado a mais de 50 anos. A ficha criminal deste elemento é extensa. O vulgo dele é Adrianinho. Ele foi preso com a identidade falsa. Nós temos matéria, Léo? Nós temos matéria? 1h17 agora. Comigo você vai saber detalhes com o nosso repórter Marcos Couto. É olho no olho e bronca na tela. Adriano de Jesus Santos, conhecido como Adrianinho, foi recapturado graças ao tático 41 e 42 do 4º Batalhão que tem à frente o Tenente Coronel Vitor. Foi no município de Canidé do São Francisco. O Adrianinho estava com a moto roubada e com um revólver calibre 38 na altura da cintura. Além disso, um documento falso. De acordo com informações da polícia, ele teria saído de Piranhas, com destino a Canidé, quando foi interceptado pela barreira policial. Os policiais começaram a fazer levantamentos e descobriram que o documento era falso e que ele era um homem procurado pela justiça. Onde vale ressaltar que no dia 21 de maio de 2020, ele e mais quatro conseguiram escapar do presídio de segurança máxima no município de Aracaju, o Compajaf, bairro Santa Maria. Mas, graças ao trabalho rápido do 4º Batalhão, ele foi recapturado, como você acompanha agora com o Tenente Coronel Vitor. As viaturas do 4º Batalhão Força Tática 41 e 42 estavam fazendo um patrulhamento nas vias de acesso às divisas de Bahia e Alagoas. Essa motocicleta, com a qual via pilotando o vulgo Adrianinho, vinha sentido Piranhas, Poço Redondo. Passou pela cidade de Cânida de São Francisco. Uma de nossas viaturas, antes de abordar essa motocicleta, consultou a placa e verificou que era um veículo com restrição de roubo, ou seja, foi roubado. Foram em direção a essa motocicleta a fim de realizar a abordagem. Tentou-se evadir, não obteve sucesso, foi abordado. No momento da abordagem, além da motocicleta, já incidindo no crime de receptação, ele possuía uma arma de fogo escondida dentro da bermuda, a qual vestia. Estava trazendo duas cuecas, inclusive, que era para esconder melhor essa arma de fogo. Caminhar sem precisar estar ajeitando a arma. Incidiu já no porte legal de arma de fogo e apresentou uma identidade falsa, se dizendo ser outra pessoa. Incidindo também num crime de falsidade ideológica. No momento, a guarnição não sabia de quem se tratava, que era um foragido da justiça e do sistema prisional. Estava prendendo aquela pessoa, então somente por esses três crimes que eu mencionei. E não sabia que estava fazendo uma recaptura. Após algum tempo, aprofundar mais a abordagem e questionamentos, já chegando na delegacia de Nossa Senhora da Glória, com os policiais civis de Nossa Senhora da Glória, foi que se chegou à verdadeira identidade dele, que se tratava desse criminoso de alta periclosidade, o vulgo Adrianinho. E quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Miro Ribeiro, apoio de Tênis com Trindade, com informações do 4º Batalhão em Canindéia de São Francisco, repórter Marcos Couto. Cláudio Luiz. Esse é o resultado da eficiência da nossa polícia. A polícia que está na linha de frente todos os dias. Eles imaginavam que estavam prendendo uma sardinha, mas pegaram foi um tubarão perigoso, fugitivo do sistema prisional, com mais de 50 anos de condenação nas costas. E muitos deles estão aí. É por isso que nós precisamos da nossa polícia, aparelhada tecnicamente, com equipamentos de última geração, para fazer análise, análise da placa, análise de documento. É isso que nós precisamos. E segurança requer investimento, como diz o Coronel Yunis aqui conosco todos os dias. Requer grana, muito dinheiro. É isso que a população quer. É isso que o povo de bem, que o homem trabalhador deseja. A polícia eficiente, prendendo bandidos, recapturando bandidos e colocando esses elementos atrás das grades. E vamos esperar que esse aí passe muitos anos e não fuja, né? Como fugiu agora, em 2020, de um presídio de segurança máxima. O cara fugir com quatro, de um presídio de segurança máxima. Eu não vou falar. Léo, me perdoe, viu? Mas eu não tenho como falar, não. Fugiu de um presídio. Pronto. Porque se fosse segurança máxima, ele não ia conseguir fugir. Pronto. Pronto.